Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Paulo Rabelo de Castro é o novo presidente do IBGE, após foi agora há pouco no Palácio do Planalto. Na cerimônia, Paulo Rabelo destacou a importância da instituição para o brasileiro. Eu represento, de certa maneira, a voz e a vez do cidadão comum em suas recentes e insistentes manifestações por um Brasil mais eficiente e decente. Um resgate da confiança do povo brasileiro, um resgate do crédito público, hora abalado, e um resgate da Federação Brasileira, que mal se inicia com a repactuação ainda emergencial da dívida imobiliária dos Estados. É grande e é nobre a missão institucional da Fundação IBGE, e aí abre aspas, de retratar o Brasil, levando a todos o melhor conhecimento da realidade e aprimorando o exercício da cidadania. O governo decidiu liberar a importação de feijão para combater a alta do produto no mercado. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disse que a ideia é aumentar a oferta do produto no país. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra, que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora, sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Então, nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%, 41% do preço do feijão. Bom, o que nós estamos fazendo, então, até agora? Feijão é produzido aqui na América, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Não existem taxas para a importação desses produtos. O que existe é que é um mercado muito pequeno, um mercado dominado por poucas empresas no Brasil ou por uma estrutura muito pequena. E que pode controlar também a importação. Então, o estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida na questão do feijão no Brasil. E por sugestão hoje, então, do presidente Temer e com sua autorização, nós vamos, através do planejamento da fazenda, retirar os impostos, as taxas que são cobradas normalmente da importação de outros lugares. De onde são esses lugares? Pode ser da China e pode ser do México, que são outros dois produtores, além de outros países também. Então, a sinalização para o abastecimento e a redução dos preços é a importação, autorizar a importação sem taxas também de outros países que não sejam do Mercosul. Já o ministro do Planejamento disse que a equipe econômica do governo vai apresentar uma proposta ao presidente em exercício, Michel Temer, para retomar a atividade econômica no país. São medidas, eu diria, de cunho mais regulatório, de cunho mais de criação de regras estáveis, regras estabilizadoras, que permitam uma maior competição nos mercados, mas, ao mesmo tempo, que tornem os investimentos mais seguros e tornem as decisões econômicas mais previsíveis. Complementando uma estratégia de política econômica que está desenhada não apenas para o curto prazo, mas também para trazer para o país uma perspectiva de médio e de longo prazo, de retomada do crescimento e, portanto, de estabilização das variáveis macroeconômicas. Em uma semana, mais de 60 pessoas foram presas e 160 armas apreendidas nas regiões de fronteira do Brasil. Estes são alguns resultados da Operação Ágata, A ação das Forças Armadas, em conjunto com órgãos federais e estaduais, está na 11ª edição e, além da vigilância das fronteiras, leva também assistência médica e cidadania. De Roraima ao Rio Grande do Sul, são mais de 16 mil quilômetros de vigilância nas fronteiras para garantir a segurança da população. Criada em 2011, sob a coordenação do então vice-presidente Michel Temer, a Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal e quer reprimir ações criminosas na divisa do Brasil com países sul-americanos. Até agora, 102 mil inspeções e vistorias em veículos já foram realizadas nas estradas. Também foram apreendidos explosivos, armas, munições e drogas. Além de coibir os ilícitos na fronteira, a Operação Ágata leva a populações mais isoladas atendimento médico, odontológico e atividades culturais. Desde o início da operação, já foram prestados mais de 31 mil procedimentos de prevenção à saúde. Aqui, o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando assisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania, estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, os Exércitos, Marinha e Aeronáutica, que irmanados, conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti. Mais de 11 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da operação. As ações, que vão desde a vigilância do espaço aéreo até a inspeção nos principais rios e estradas com acesso ao país, servem para testar um novo modelo, com uma maior integração entre as forças, os órgãos de segurança pública e agências federais, estaduais e municipais. As últimas edições da Ágata precederam eventos como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Este ano, a operação trabalha também pela segurança dos Jogos Olímpicos. Entre os dias 4 e 13 de agosto, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será palco do futebol olímpico. Pensando na segurança, o Comando Militar do Planalto prepara os agentes para o caso de uma ameaça terrorista. Prevenir. Essa é a palavra quando se fala em medidas de segurança, em especial, contra ameaças terroristas durante grandes eventos, como as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos vão mobilizar toda a cidade do Rio de Janeiro, que vai contar com um trabalho reforçado de segurança. Mas as Olimpíadas não ficam só com os cariocas. Outras cinco cidades vão receber as partidas de futebol, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, e aqui em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. É por isso que a rede hoteleira e os lojistas já estão se preparando. Nesta terça-feira, um encontro realizado pelo Comando Militar do Planalto orientou os setores privados e públicos de Brasília sobre terrorismo e prevenção. Esses treinamentos que eles apresentam é de grande importância porque a gente tem um grande fluxo de hóspedes, então é bom estar preparado para essas situações. Quando há alguma coisa suspeita, quando há algo que chama bastante atenção, a gente aciona a polícia. O coordenador da Agência Brasileira de Inteligência concorda que a atenção aos detalhes é chave para garantir a segurança de todos. A nossa preocupação com esse estágio é alertar para situações que possam fugir do controle daqueles que são responsáveis pela segurança. Uma mala abandonada, uma pessoa que não é comum fotografando determinado ambiente, uma pessoa que procure um acesso indevido dentro de um hotel ou num restaurante, enfim, o envolvimento da sociedade como uma maneira geral no enfrentamento ao terrorismo, fortalece o nosso sistema de alerta nacional. Para o general Leme, o Brasil está preparado. Toda a nossa estrutura, todos os eixos envolvidos, e eu ressalto e lembro a nossa inteligência, o eixo defesa e o eixo de segurança pública trabalham de forma integrada. E desde o início, essa integração nos permite dar todas as respostas necessárias para a solução do problema. Segurança garantida. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!